Pessoal, está começando o programa que é só inspiração. São lições, muitas histórias de superação, exemplos de vida e de luta. Então prepare-se, está no ar o Educação! Meu convidado é o ator, roteirista, dramaturgo, poeta e professor de escrita criativa, Max Mendes. Max, muito bem-vindo ao programa, uma honra falar com você, obrigada pelo seu tempo, tenho certeza que a gente vai ter aqui uma conversa muito gostosa. Eu que te agradeço, a honra é toda minha, fiquei lisonjeada com o convite. Vamos nessa, vamos bater esse papo. Vamos nessa, vamos nessa. Então vamos começar. Verso ao invés do grito, embora todos os gritos morem nos versos. Esse é um trecho de um poema seu que fala sobre a importância da palavra. E a palavra está inserida no processo de comunicação. Então, qual a importância da comunicação na sua vida? É total, através da palavra. A palavra exerceu um poder de transformação muito grande na minha vida. Esse textinho que você acabou de ler resume muito toda a minha trajetória de um garoto que foi bastante introvertido quando criança e que através da palavra, através da comunicação, através da expressão conseguiu quebrar algumas barreiras. Mostrar quem você é, faz parte da tua identidade, ajudou a, vamos dizer assim, construir a sua identidade. Exatamente, total. Total, através da palavra, da escrita, da comunicação no teatro, da minha expressividade, é que a chave foi virada. E essa timidez? O que você acha que... Qual você acha que era, assim, sei lá, o ponto que fazia você ser tímido? O que fazia você estar fechado em si, vamos dizer, porque a timidez tem muito isso, né, do trancar. Lembra? Me traz muito essa imagem de estar trancado, de estar encoberto, enfim, disso tudo. Qual... Como é que você vê isso hoje, depois de todo esse processo de amadurecimento? Depois de todo o processo de amadurecimento e de muita análise, é um ponto profundo, assim, e que hoje em dia eu tento levar na minha arte, no meu trabalho, que é de um menino LGBT, que passou todo o processo na infância, né, nos anos 90, que eram outros tempos, os tabus eram muito maiores. Então, toda essa timidez, toda essa questão encoberta que você acabou de tocar, tinha tudo isso envolvido, né? E hoje em dia, onde os gritos estão... Esses gritos estão nos versos, né? Nos versos que eu componho, nas peças que eu escrevo. Então, esse processo de timidez está muito ligado a essa identidade que foi, muitas vezes, silenciada na infância. Entendi. Você sofria bullying? Muito, total. Muito, na escola, principalmente, né? É a trajetória de toda criança LGBT, infelizmente, né? E começa na escola. Como é que você lidava com isso? Como é que era, além da timidez, obviamente, mas como é que era isso para você? Porque, assim, esse programa é um programa para inspirar pessoas. E muitas pessoas ainda estão nesse processo que você passou. Como você falou, a gente avançou em alguns aspectos, mas tem muita coisa ainda para avançar. E aí é importante você falar isso, porque as pessoas que se sentem, que estão nesse lugar, que ocupam esse lugar, podem se inspirar em você. Primeiro, saber como era para você isso, além da timidez, lá dentro. Como é que você se imaginava no mundo? Como é que você imaginava o mundo? Como é que você imaginava o seu lugar aqui? É, na verdade, assim, a sensação é de não ter lugar, né? Que é a sensação que é muito comum, de você não se ver, não ter referências, e de tudo que você escuta é a negação do que você é. Então, o espaço não existia. A culpa aparece aí? Por que eu sou assim? Sim, total, total. A culpa, a negação, toda uma trajetória de brigar com isso e de contra a sua natureza, isso adoece, né? Cria um marcas no povo. Então, é uma trajetória de nenhuma referência de negação do que você é. E onde eu encontrei espaço para ser quem eu realmente sou, para me expressar livremente, foi como a gente começou a nossa conversa através da palavra, através da arte. Foi no teatro, inicialmente, que eu encontrei um lugar de ser. Tinha professora, né? Uma professora que fez um desafio para a turma. Teve essa história? Isso, isso. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Era uma professora de história, uma professora muito marcante. A professora Sandra, na minha trajetória, era professora de história, mas ela envolvia música, ela dava aula, ela criava músicas. Ela tinha uma maneira bastante lúdica de dar aula. E, numa dessas aulas, ela propôs para a turma quem decorasse um trechinho do poema do Castro Alves, mais um negreiro, ganharia uns pontos a mais. E aí eu lembro, eu lembro que eu tenho cenas na minha cabeça, eu olhando na casa da minha avó, com o poema na mão, decorando. E aí eu fui o único da turma que decorou. E aí fui lá na frente, nesse tal poema. E depois ela gostou bastante. e depois me levou para a turma, para a escola inteira, para visitar o poema na escola toda. E aí foi o primeiro... Como é que foi essa primeira barreira, assim? Porque, poxa, a gente sabe que teatro, que se apresentar, essa coisa de ir para a frente do público, e de repente você ir para a frente de uma turma, que você sofria bullying ali, e se apresentar, como é que foi quebrar essa barreira dentro de você, ir lá e fazer, e não ficar caladinho e falar ah, todo mundo está dizendo que não fez, eu também vou nessa e vou ficar aqui na minha. O que você acha que foi o... Eu não sei direito se identificar, porque é até uma sensação que eu sempre comento, assim, né? Que eu ainda conservo uma personalidade tímida, mas é como se virasse uma chave, assim. Quando eu estou no meu modo ator, uma outra persona aparece. E foi meio que isso, assim. Uma outra chave virou e ali eu percebi. Nesse momento eu percebi que aquele era o espaço, aquele era o lugar onde eu poderia me expressar sem pudor, sem barreiras, onde eu podia ser livre, né? Vou te falar que eu não lembro muito o que me fez levantar e ir lá para frente, né? Talvez a responsabilidade, eu sempre fui um garoto muito estudioso, aplicado. Então, como vale um ponto, né? É a coisa de ganhar a confiança da professora. Talvez tenha sido esse o primeiro impulso, né? E aí, lá na frente, eu sentindo como eu me relacionava com a palavra, com a poesia, com a expressão, com a encenação. E depois, para a escola toda, e aí eu fui gostando daquilo. o bichinho, o bichinho, o bichinho, o comeram, né? A mosquinha, a mosquinha chegou. E aí não parei mais. E aí não parei mais. Como é que foi a reação da turma de te ver lá brilhando, fazendo alguma coisa que eles não conseguiram fazer, vinda de uma pessoa que eles desqualificavam? Isso. É, não, e aí, a partir de então, foi onde eu, é louco fácil, né? Mas é onde eu consegui o respeito. É como se existissem dois Max, aquele Max tímido, retraído, e o Max quando estava no palco, né? Quando tinha autorização e de si mesmo para se expressar. Então, e aí isso aqui, eu estudei na mesma escola dos nove até eu terminar. Então, virou, né? Eu comecei a ser um pouco bem visto, né? O olhar mudou pela maneira como eu expressava. Que perfeito. Artisticamente, né? Que perfeito. Na família, como é que era isso para você? Também tinha essa coisa de esconder? Ou a sua família aceitava e dentro de casa você era você mesmo? Como é que era dentro de casa? Não, é tabu. Tabu até hoje, na verdade. Nordeste, né? Uma cidade do Nordeste, por mais que seja a capital, né? Que eu sou de Maceió, mas eram outros tempos, anos 90, Nordeste. Então, tabu que ainda é até hoje. Então, assim, esse processo de retração, né? era também em casa. Era um tabu, apesar de existir comentários, né? Comentário aqui, comentário lá. Eu era um menino, quando eu era criança, eu gostava muito de dançar. E à medida que eu fui crescendo, essa expressão foi também sendo questionada, foi ficando mal vista, né? Um menino que dança. É, o Carlinhos Jesus falava isso, assim. que as pessoas gostavam de chamar ele para as festas, porque ele dançava e tudo, mas tinha aquela coisa, homem não rebola, homem não faz isso, homem não faz aquilo outro, né? É, né? E anos 90, né? E então era isso, assim, eu fui criança mostrando a minha expressividade e isso foi sendo reprimido, né? E aí acabou que eu virei uma adolescente, né? me fechando, me fechando. Então, em casa tinha essa questão do tabu, sim, né? Eu precisei, depois de adulto, depois, né, de ir ganhando o meu próprio espaço, minha própria responsabilidade, entendendo e, como eu te falei, anos de análise, né? Se posicionando, análise ajuda muito a gente a ressignificar e se posicionar, né? Isso é fundamental. E, como a gente falou, a palavra, a arte foram instrumentos... Vão quebrando, porque vão trazendo aquela luz, né? A arte é luz, é o sagrado, é o humano. E aí eu acho que a partir daí vai se quebrando, aos poucos, porque não é uma coisa, né, que a gente consegue detonar de uma vez, porque isso está muito estrutural na nossa sociedade, mas eu acredito que aí você vai conseguindo quebrar aos poucos os tijolinhos ali e ir mostrando uma outra face sua, que não é só isso ou aquilo que alguém concorda ou que alguém não concorda, porque, na verdade, ninguém tem que concordar ou discordar. É. É o que você é, é o que nós somos, né? Então, é isso que importa. Não é uma característica ou outra. É o que a gente é no total e é o que a gente é no separado também. E é isso, não tem ninguém que concordar com o seu... com o ser. Mas aí, eu vou pular um pouco essa parte para a gente falar do seu trabalho, que é tão interessante, que é tão rico. Você escreveu mais de 10 peças de teatro e é professor de escrita criativa. De onde vem essa criatividade? Eu acho que... É boa pergunta, boa pergunta. Eu tenho uma família, eu vim de uma família muito artística, né? Tanto lá da minha mãe quanto lá do meu pai. A família do meu pai é toda do interior de Alagoas, é muito festeira. eu lembro do meu avô, dos meus tios montando escola de samba, sabe, lá no São Miguel de Milagres, que é a cidade onde eles moram. Na parte de mãe, também, eu tenho uma tia, né, tinha, infelizmente, ela deixou a gente na pandemia, pela Covid, que foi uma inspiração imensa na minha vida, de a Seara, que ela escrevia, ela era escritora, eu lembro, pequeno, assim, uns sete anos, ela lançou o primeiro livro de poemas dela. Então, eu acredito também que assim, que eu fui muito influenciado pelo torno, né? E aí, de onde vem, acho que eu acredito muito na vocação, né? A gente, a gente nasce com essas, com essas, essas, tendências, digamos assim, e também com o que foi, o que a vida dá para a gente, né? Então, acho que tudo isso, As experiências, a riqueza da vida, seja tanto do lado ruim quanto do lado bom. Exatamente, exatamente. Isso acaba dando combustível. E uma coisa que eu acho muito importante também falar, eu falei aqui da vocação, mas tem um trabalho. Você falou de onde vem a criatividade, vem da prática. Eu comecei a escrever desde esse momento, né? Quando eu estava na escola, com 11 anos, eu comecei a escrever e não parei mais de praticar. Eu acho que criatividade, a gente tem esse tabu, O talento, a inspiração, mas é trabalho, criatividade é trabalho, você praticar, você escrever, escrever é ensaiar, ensaiar. Então, a criatividade também vem de muito trabalho. Você concorda com essa frase que diz que a criatividade é a única coisa que quanto mais a gente usa, ao invés da gente gastar, a gente ganha? Porque geralmente falam, tem uma hora que esgota, mas não, que a criatividade é o contrário de tudo. Por exemplo, fazer uma comparação super esdrúxula aqui, um sabonete, um shampoo que você consome, um relógio, um celular, qualquer coisa que você vá usar, chega uma hora que aquilo gasta, que aquilo acaba, ou enfim, que danifica. E a criatividade, ao contrário de tudo isso, não, ela só se multiplica. Você acredita nessa frase, nesse pensamento? completamente, porque você vai ganhando o corpo, o corpo ele vai quase indo pegando a sua ideia de comparações, quase um fermento, uma massa, sabe, que você vai aumentando, vai ganhando o corpo, vai ganhando pelas experiências, claro, pela prática, quanto mais você usa, quanto mais você desenvolve a sua criatividade, mais você tem, mais combustível, mais ferramenta, sabe, você vai adquirindo, tanto na prática, como eu citei, como nas referências, em coisas que você vai assistindo, coisas que você, né, dependendo da sua área, onde você desenvolve a sua criatividade. Então, eu acredito completamente que ela não se esgota, muito pelo contrário, ela se multiplica, ela ganha corpo, ela ganha cores. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, falando em criatividade, a gente não pode deixar de falar em inspiração. O que inspira você? A vida. A vida, a vida é inspiradora. Tanto no ponto positivo, quanto no ponto negativo. Assim, a vida é inspiradora, desde do do macarrão que a gente come, está no sabor do macarrão, até uma canção, uma música do Djavan, no Conternet. Tudo isso faz parte da vida, são elementos, são partículas da vida, tudo isso é inspirador. Você acha, por exemplo, que você é uma pessoa observadora? Porque o artista tem muito essa coisa da viagem, de estar lá no seu mundo. E você falou do macarrão, você falou de várias coisas aqui. Você está ligado todo dia no que acontece? Todo dia, no que você presencia, no que você vive? Você acha que a tua inspiração vem daí? Dessa observação? Eu acho que é necessário, é um trabalho, por isso que a gente medita, para a gente ficar o tempo todo presente. Eu acho que é o desafio da vida de todos. Você medita? Sim, medita. Depois a gente vai falar sobre isso, mas vamos continuar aqui na inspiração. Conta mais. Mas é importante, eu acho que o exercício de todo ser humano é estar presente. E para o artista, isso é crucial, estar presente e na observação. Por isso a observação. É importante a gente observar tudo. para mim, a vida é inspiradora, eu tenho que estar presente na vida, eu tenho que observar a vida. Eu tenho que estar prestando atenção em tudo, todas as histórias, tudo que eu vivo, tudo é material, é combustível para a criação. Então, sim, a observação é crucial, é importante para a criação, para a inspiração. Eu acredito também em uma coisa, Max, na empatia. Acontece muito comigo, eu lembro uma vez há muito tempo, eu estava dirigindo e aí eu parei no sinal e eu faço isso até hoje. É uma coisa minha, é natural. Eu olhei para uma menina numa barraca de cachorro quente e ela estava vendendo o cachorro quente e aí eu me transportei para ela, é como se eu me transportasse para ela. E aí eu comecei a imaginar eu no lugar dela vendendo aquele cachorro quente. Como é que seria a minha vida, o que eu estava sentindo, como é que era e eu olhava para as mãos dela, eu olhava, enfim, para o carrinho dela, eu olhava para os gestos dela e eu, parece que, não sei, é um negócio esquisito. Sei lá, eu acho que é coisa de quem escreve mesmo de artista, de olhar para a pessoa, sabe, para outra pessoa e, sei lá, de repente, ser aquela pessoa de alguma forma do teu jeito, obviamente, que não sabia pelo que ela passava, nem a história dela, sequer o nome dela ou a idade. Mas você tem isso também, assim, de olhar uma pessoa e, de repente, grudar nela ali, se colocar no lugar dela, sei lá, de algum jeito. e que bonito isso, né, que você contou, muito, muito bonito. Eu acho, assim, que o material é o humano, as nossas emoções, é isso, são emoções humanas, é comum a todos nós, então, essa empatia é crucial e é isso, dialoga porque é dor com dor, é alma com alma, é os sentimentos como sentimento, né, é tudo material humano, então, a gente, a gente acaba desenvolvendo essa sensibilidade e acho, sim, a empatia é importante e é isso, quanto mais você vai, o artista tem muito isso, né, da introspecção, não no sentido melancólico da palavra, mas de tentar entender as suas emoções e quanto mais você entende, você entende o outro, porque é isso, são emoções humanas, né, é comum a todos nós, então, muito bonito esse exemplo, esse eu, eu faço isso, às vezes eu vejo, vejo um homem na rua, por exemplo, um trabalhador, aí eu penso, poxa, como que ele chega em casa, como é que é na casa dele, como é que ele se diverte, sabe, eu tento ser um pouco ele, eu entro ali um pouco nele, por isso que, é você se colocar em outra circunstância, esse é o trabalho do ator, né, a gente, na faculdade de arco, a gente entendia muito isso, assim, que a gente tem, é comum, né, o senso comum, interpreta como você ser outra pessoa, outro personagem, né, a coisa do, o personagem está fora de você, a gente, na faculdade, a gente entendia muito, que na verdade é uma reinvenção de você mesmo, é você em outra circunstância, quando você for fazer o Romeu, é o Max, naquela circunstância que o Romeu está, então, é meio que esse exercício aí, você pratica, né, se colocar no... É, eu também sou atriz, eu também sou atriz, não tenho atuado muito, fico mais aqui na apresentação, que é uma coisa que eu amo fazer também, adoro, mas eu tenho isso, assim, eu sei lá, eu acho que é coisa meio de maluco, mas às vezes eu falo, gente, isso é coisa de maluco, mas vem cá, na sua visão, qualquer pessoa consegue transformar a criatividade em escrita, e quais os caminhos para fazer isso? Prática, prática, eu acredito sim, é minha ferramenta de trabalho, como você citou, sou algo recente na minha vida, mas eu sou professora de criativa, e acredito que sim, através de você desenvolvendo, conhecendo a sua criatividade, conhecendo os seus mecanismos, e praticando, né, você abrindo o seu olhar, o seu olhar, o seu olhar curioso, o seu olhar de observação, o seu olhar poético, olhar, começar a desenvolver o seu olhar para as coisas, de uma maneira deslocada, através de um ponto de vista que você não vai, estar acostumado, habitualmente, a ver, e ir praticando, e praticando, conhecendo, conhecendo a palavra, conhecendo a sua maneira de se expressar, acho que, acredito que não tem muito uma forma, claro, existem exercícios, existem, né, jogos, exercícios que a gente faz para desenvolver, mas eu não acredito muito numa fórmula, mas a fórmula para mim seria o autoconhecimento, é você conhecer como você se expressa, como é a tua criatividade, e desenvolver, prática, 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 mas no curso você recebe, nos seus cursos você recebe muitas pessoas que dizem assim, não vou, já chegam falando assim, ó, eu estou aqui no curso, mas, é a minha última tentativa, não consigo escrever, não, não dá para mim, não é isso, você recebe muita gente assim? é porque é isso assim, é aquele senso comum da inspiração, né, de que tem que vir de algo, não que inspiração é quase cósmico, quase, sabe, fantasioso, divino, onde a inspiração é isso, você apurar o seu olhar, é muito comum, é demais, assim, eu falo, não consigo, não acredito, e onde a criatividade, ela, todo mundo tem, todo mundo. Como é que você faz isso assim, dar esse primeiro passo para a pessoa começar a ter autoconfiança de que ela consegue organizar as ideias, de que ela consegue ser criativa, como é que você geralmente faz para acessar essas pessoas? É, um prisma, um, como eu posso falar, uma base que eu tenho muito, é a originalidade, e o que eu entendo como originalidade? A nossa história, a minha história é diferente da tua história, é que é diferente da história de uma outra pessoa, e isso é original, porque, não somos semelhantes, mas não somos iguais, e através da originalidade, o que a pessoa tem para contar? eu atualmente estou doando para crianças no Morro da Providência, então, é uma riqueza de originalidade dessas crianças, nossa, nossa, muita, então, assim, eu acho que o ponto de início, o ponto a pé inicial, é entender isso, entender que a minha história é única, só eu posso contar, e você conta com um baita desafio, porque são crianças em situação de vulnerabilidade, pela comunidade que habitam, e que junto com isso, vem algo muito parecido, não vou dizer muito, mas parecido com o que você passou, no sentido da invisibilidade, no sentido da baixa autoestima, de como as pessoas olham, ou, na verdade, deixam de olhar para elas, isso te ajuda, a experiência que você teve, te ajuda a chegar nessas crianças, e mostrar para elas que elas têm valor, que elas são criativas, e que elas podem escrever? Sim, eu te confesso que é um processo, foi algo lindo que aconteceu na minha vida, justamente por isso, dialogar com coisas da minha história, com a história dessas crianças, e entender que não somos invisíveis, elas não são invisíveis, elas são colocadas na invisibilidade, e entender o gama de recursos, que elas têm, claro, de uma maneira lúdica, de uma maneira que elas consigam acessar, porque são crianças, mas entender que tudo isso só dá, só dá como a gente está falando, o corpo, só dá mais material, mais fermento para a massa, sabe, ficar encorpada, não querendo romantizar, mas entender que a sua potência, entender o seu lugar no mundo, e como eu estava falando, entender isso, de que eu sou original, porque todos somos, são histórias diferentes, então foi um presente que eu ganhei, e tem sido lindo. Um grande presente, um grande presente, porque quantas vezes a gente que tem oportunidades na vida, que tem recursos, se encontra perdido, tantas pessoas se encontram perdidas, nossa, o que eu vou fazer agora, que rumo que eu vou dar na minha vida, o que eu gosto realmente de fazer, principalmente se você gosta de fazer muitas coisas, e eu imagino que seja assim, um desafio muito grande para você, mesmo que de uma forma lúdica, trazer essa consciência, mesmo que de forma, sem que ela perceba, sem que ela, vamos dizer assim, consiga falar como nós estamos falando agora, mas sim sentir de verdade, ali em cada pedacinho do corpo, e isso deve ter sido, deve ser um grande desafio para você, chegar até elas, porque existe um bloqueio, quando você é rejeitado, a sua tendência, se você não tem recursos, é fazer a mesma coisa, é rejeitar, eu acredito que quando você era tímido, pode ser só um chute, enfim, não estava no seu lugar, não é o meu lugar de fala, mas tem a ver com a rejeição também, não, eu vou me trancar aqui, porque eu também não quero essa galera, entendeu, esse pessoal também não me interessa, em algum lugar ali, estava que eu, eles não me querem, eu não quero eles. se não tem espaço para mim, então, vou ficar quieto aqui no meu canto, chamar o mínimo possível de atenção, para não gerar conflito, tanto conflito interno, como conflito entre as pessoas, não tem esse afastamento, é um método de proteção, é um escudo, e eu me deparo muito com isso, com as crianças, e é realmente um desafio de entender como chegar, como não responder da mesma maneira que o entorno responde, tentar encontrar métodos para acessar, para a gente se comunicar através do, pode ser meio piegas, mas não, através do amor, através do... Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar, porque é assim, não que a violência não exista aqui, fora das comunidades, mas se há uma presença do Estado, de pessoas fazendo denúncias, maior, vamos dizer, estamos mais protegidos do que essas crianças, das coisas que elas veem, das coisas que elas são obrigadas a encarar, quer dizer, o mundo delas, e com poucos recursos psíquicos, com poucas ferramentas para lidar com isso. Então, é uma realidade muito dura e que endurece também. Então, você chegar nessa comunidade, ganhar confiança, enfim, começar a realizar um trabalho, deve ser um processo aí que demora um tempo até você conseguir realmente engrenar, vamos dizer assim. Você sabe que tem dois, tem dois, tem dois, como é que eu posso falar, tem duas maneiras, tem a criança que, por tudo isso que você falou, tudo isso que a gente está conversando aqui, é muito carente. E aí recebe, né? Nossa! É o tio que chegou. É o tio que viste ali um excesso, se é que essa palavra é boa, carinho não quer em excesso, mas assim, a gente percebe essa carência, né? E demonstra isso, né? E tem a criança que você percebe a violência, né? São duas vertentes, na verdade, da violência, o que elas presenciam. A reprodução da violência e o oposto, né? A necessidade de uma atenção, de um afeto, você. Então, é realmente desafiador, mas muito rico, muito rico. A gente tenta, como eu te falei, trabalhar em cima do afeto, de referências, levar escritores, personalidades, negras, né? que a gente tem essa preocupação de trabalhar muito no recorte racial. Com a identificação. Isso, mostrar o que é possível, mostrar pessoas de poder, de conquistar lugares, assim, que para eles, talvez, seriam impossíveis, né? Não, é possível. mostrar que é possível, né? A gente lê a Carolina Marinho de Jesus, sabe? É, mostrar referências positivas. E isso também é amor, né? É mostrar algo. Não, o modelo é muito importante, a identificação é muito importante, muito. e cada vez mais, graças a Deus, as pessoas têm percebido isso, especialmente as pessoas que estão à frente dos projetos, os professores, os educadores, o pessoal da cultura. A gente vem falando muito disso, inclusive, em processo de inclusão em educação, termos professores com deficiência. É super importante trazer todo mundo para a sociedade e mostrar exemplos de pessoas que tiveram, que enfrentaram os mesmos obstáculos e conseguiram chegar lá e conseguiram, sim, um espaço ao sol, que não estão condenadas à falta de identidade. E é um debate, sim, que tem que entrar cada vez mais nas escolas. A gente tem uma educação ainda que precisa de muitas reformas, desse trabalho que a gente faz lá, o Instituto que eu dou aula é o Instituto Impressal e a Favela, lá no Morro da Providência, e é tentando dialogar com pautas, trazer uma visibilidade para essas crianças que talvez não tenham na escola. Já escutei muito das crianças falando, ah, tiro, a gente não aprende isso na escola, que legal, entender isso e trazer esse debate. Por que não também na escola? Na verdade, é necessário, né? Sim, sim. Tem um debate cada vez mais para dentro das escolas, da educação formal, essa educação de afeto, essa educação... acolhedora. Isso, isso. E pode ter certeza que eles levam isso para a escola da mesma forma que eles levam para casa, porque criança, assim, criança ensina muito. Sim, muito. Então, chega em casa contando uma história, olha o que eu aprendi, olha o tio lá, não sei como é que te chamam, o professor lá que ensina para a gente teatro, escrita criativa, falou isso, isso e isso. E o teu modelo, como é importante, né? A tua figura ali, falando, o que você fala para eles, tem um valor muito alto, né? Então, isso é muito, muito bacana mesmo. Quanto ao processo, você falou que a questão de quem chega lá dizendo que não consegue organizar as ideias, porque realmente é difícil. Muita gente que faz, enfim, em faculdade, não sei o que, na hora de escrever, ah, isso é uma negação, porque não consegue organizar as ideias ali. Quando há o processo de bloqueio, poxa, estou bloqueado, não consigo, eu não sei como é que são as suas aulas, não sei se dá temas, como é que é depois que engrena o negócio, mas assim, professor, bloqueei aqui, não sei se é com essas palavras, mas não consigo escrever sobre isso, não sei como é que eu começo, qual dica que você dá, como é que você trabalha. Tem um exercício que a gente faz, que é, eu esqueci referência, me perdoem, que chama, é escrita em fluxo, que aí eu coloco no cronômetro, até a maneira de brincar, né, isso se fala para as crianças, né, lá, como soar o sino, tem que parar, coloca um cronômetro, você escreve sem parar, em fluxo, como o próprio nome do exercício diz, assim, pode escrever tudo, palavras, o que vier à sua cabeça, e a gente percebe que nesse fluxo, sem o bloqueio que a gente se coloca, vão surgir ali coisas interessantíssimas, frases inspiradoras, palavras que te dê, dê, né, um mote para outras construções, então... Dá aquele clique, né, de repente, você está escrevendo aleatoriamente, enfim, e dá aquele clique, e de repente, lá na quinta, sexta frase, você fala, hum, essa é a primeira, é aqui que eu vou começar. Isso, é, e a ideia é essa, não parar, porque a gente, a gente pensa muito, milhões de pensamentos passando por aqui agora, é, é só a gente ir, é onde aparecem também as referências, né, é, tudo que a gente vive está aqui, está aqui, está aqui, então, quando a gente não se bloqueia, quando a gente faz esse exercício de você escrever sem, sem compromisso, né, o compromisso, né, a coisa que a gente, que a gente põe com um certo padrão, acaba bloqueando a gente, então você percebe que tem muita coisa, é só, é, se livrar dos, das cobranças. Exatamente, a cobrança de, ah, eu já tenho que começar com aquela frase, eu já tenho que começar perfeito, ou perfeita, já tem que ser, e é, é por aí mesmo, e é lindo, e é maravilhoso, imagina quanta coisa, eles não, acabam não descobrindo, acham que vão falar sobre, sei lá, arroz, e acabam falando sobre a pelada, sobre, né, poxa, eu vou falar, estou com a ideia aqui, vou escrever sobre um poema, sobre o arroz, o feijão, não sei o que, estou, claro, falando também aleatoriamente aqui no processo criativo, agora, na sua visão, qual a importância da família na educação e no desenvolvimento? Ah, eu estou falando no geral, tá, eu estou falando da sua família, eu estou falando da família dos seus alunos, sejam eles de comunidade ou não? Não, total, eu não tenho filhos, né, eu não tenho filhos, e eu costumo falar para os amigos, assim, que eu acho uma responsabilidade imensa, porque é você educar, você, até usar outra palavra, assim, você preparar o caminho para um ser humano, isso é de uma responsabilidade, absurda, então, a família tem um poder, tem um papel importantíssimo na construção de qualquer ser humano, os pais com coisas coisas... É o alicerce, é o chão que a gente vai pisar. e você percebe, é nítido, eu que acompanho as crianças, a gente vê, a gente também tem contato com os pais, é nítido, quando tem uma família mais estruturada, que se preocupa, com o caminho daquela criança, é nítido o reflexo, não tem erro, então, eu acho crucial, é importantíssimo, e por isso a importância de a gente também se conhecer, porque tem aquilo, esqueci agora da canção, da música que fala, você culpa seus pais por tudo, na verdade, eles foram crianças um dia também, é um ciclo, é uma herança. Exatamente, e que isso tem que ser quebrado em algum momento, então, a família é importantíssima. Você já teve, você que está falando aí que tem contato com as famílias também, um retorno assim de você sentir alguma transformação na relação dessa família com essas crianças, dessas famílias? Sim, no Instituto, entre a favela, tem todo, tem várias, ai, me fugiu agora a palavra, atividades, frentes. Tem vários programas, assim, um dos programas é o acompanhamento das famílias, porque, é isso, uma coisa que a gente fala muito lá é que é uma cadeia, você vai, você começa a dar aula para a criança, você percebe que tem, é como quase árvore, assim, vai ganhando galho, você está entendendo que tem uma proporção muito maior, não dá para dar aula para as crianças de não cuidar da família e o Estado, das políticas públicas, então, assim, tem programas lá de acompanhamento com as famílias e é muito feliz quando a gente vê a transformação, as mães fazendo o curso de qualificação também, saia voltando, indo lá para o Instituto para fazer curso de qualificação, então, assim, é gratificante, bem bonito de ver. Imagino, eu ia chorar o tempo inteiro, eu chorava quando dava aula para crianças e via eles ali, porque a gente pega muitas crianças com baixa autoestima, especialmente nas escolas públicas e eu via as minhas crianças ali, eu dava, por exemplo, festa junina, eles iam dançar e eu via que eles estavam ali em êxtase, sabe, brilhando, cada um com a sua luzinha e eu chorava. Em vários momentos, eu me arrepiei em sala de aula, assim, quando você propõe alguma coisa, você percebe que aquela criança entendeu, compreendeu o caminho que você estava propondo, assim, sabe, é bem gratificante. A coisa mais linda do mundo é a gente poder interferir, contribuir de alguma forma para essa identidade, para essa humanização, para esse descobrimento, é um descobrimento de uma terra conhecida que está dentro da gente e a gente não percebe, a gente não vê e a gente só olha muitas vezes para a lama sem esquecer que tem terra ali. É muito bonito. Eu tenho um exemplo bem bonito também. Ah, conta, conta, conta. Agora eu estou tendo uma aula de criativa, mas lá atrás, assim, quando eu era bem mais jovem, eu comecei a dar aula de teatro, na mesma escola que eu estudei, aquela escola que eu contei aqui, eu estudei dos nove até, me formar, 17, 18 anos, e aí, quando eu já estava na faculdade, cursando teatro, a diretora me chamou para dar aula de teatro na escola, né? E aí, eu fiquei por três anos dando aula de teatro lá e tinha uma aluna, assim, que ela é incrível, assim, e ela falava para mim, ah, Max, isso foi muito importante na minha formação e hoje em dia, ela é uma escritora parentosíssima, já publicou vários livros, e estou toda vez que ela possui. Que coisa maravilhosa. eu fico, em êxtase, eu fico bastante feliz, né? De ter, de alguma maneira, fazer parte, né? Eu fiz parte um pouco dessa história. dessa história, sim, com certeza, com certeza. A gente está no finalzinho do programa, Max, e eu sempre peço para o meu entrevistado falar alguma coisa para o público, porque você passou por tantas coisas, teu trabalho é tão rico, e eu queria que você dissesse isso, assim, qual é o recado que você deixa para o público para inspirar esse público lindo, porque é um público maravilhoso, que gosta mesmo de ouvir os relatos da vida das pessoas, que está aqui para se inspirar, que está aqui, enfim, para ter um refresco, para se identificar com muita coisa que a gente comenta, que a gente conversa, e que eu tenho certeza que sai desse programa modificado de alguma forma. O que você tem para dizer para o público do Educação? Olha, eu sou um contador de história, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, é conte a sua história, seja de que maneira for. A gente estava falando aqui sobre originalidade, a sua história é importante, a sua história é única, então conte a sua história, não deixe ninguém rasgar as suas páginas, te limitar, te bloquear, te silenciar, conte a sua história, porque ela é importante para você e para muita gente. É isso. Maravilha. Compartilhe e seja você. Acho que é isso que você está falando. Maravilha. Perfeito. Max, muito obrigada por você ter reservado um tempo para conversar com a gente, por ter trazido tanta riqueza para essa conversa que a gente teve agora. eu vou pedir para você me esperar um pouquinho que eu vou me despedir do meu público divino que eu já te falei e volto para a gente conversar, tá bom? Tá bom, eu te agradeço muito pelo convite, fiquei bastante feliz, longeado e feliz por estar compartilhando aqui com você esse momento. Ai, que bom, parabéns e sucesso. Obrigado. E para você que curtiu essa conversa com a gente, uma enxurrada de energias positivas e muito alto astral em todos os momentos da sua vida, mesmo nos mais difíceis. E na segunda que vem tem mais às 9 horas da noite aqui na TV Alerje, canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Saúde e até lá.